Cão é um animal, então, que ele gosta de viver em grupo, tá? Eles gostam e preferem animais de outras espécies. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que começar a deixar o seu cão ter o prazer de se aproximar de outro cão. Mesmo o seu cão já mostrando agressividade, com muito cuidado e segurança, pegue ele na guia, uma outra pessoa, um outro colega, com um cão calmo e tranquilo, na guia também, comece a experimentar uma aproximação segura. A aproximação segura são dois cães atrelados à guia, e olha a distância. No mínimo, no mínimo, meio metro, de meio metro pra cima de distância. E deixa o cachorro ter contato. Fica ali parado, com material seguro, que não vai estourar a sua guia, né, claro. Essa é uma das formas, tá, de você socializar. E deixa, porque algumas vezes pode ser que seja apenas um blefe. Já peguei muitos cães que começaram ali mostrando... Porque é o recurso que ele aprendeu, o recurso inicial. Só que o instinto de se relacionar com a espécie, em alguns cães, não em todos, vai começar a tomar o lugar da agressividade. Aí quando ele começa a chamar o outro pra brincadeira, você não vai deixar ter contato, não confia ainda, no primeiro dia. Faz um pouquinho dessa brincadeira, deixa eles curtirem ali um pouquinho, cada um leva embora o seu cão. Todo dia um pouquinho. E aí sim, se você tem controle, obediência do teu cão, aí, dali alguns dias, você começa a deixar os dois se aproximarem mais e se relacionar. É possível. Porém, eu sugiro que o pré-requisito que você tenha é treino de obediência com o teu cão. Aplausos 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 Aplausos